Voltando aqui para a nossa TV Digitalks, mais uma entrevista e agora a gente está aqui com o Lucas Amadeu. Obrigado por você ter topado esse papo. Obrigado, Igor, pelo convite. Obrigado, Digitalks. Eu adoro estar aqui. Eu sou fã desse evento. Eu falei para o Gabriel, falei para o Flávio. Todo ano eu estava aqui, antes da pandemia. Parou a pandemia, a gente morrendo de saudades. Fiz bastante live com o Digitalks também durante a pandemia. E agora é uma delícia estar de volta presencialmente, olhando no olho, abraçando a galera. É uma delícia. Cara, eu já estava sentindo muita falta de evento presencial. Porque eu acho que o evento online tem um alcance, você acaba tendo uma capilaridade, chega em lugares que o evento presencial não chega. Mas esse tete-a-tete, esse contato, essa coisa de olhar no olho, nada substitui. Nada substitui, ainda mais quando você está falando de negócios. Acho que mais do que um evento de marketing, o Digitalks é um evento de negócios. Então você vê a quantidade de empresas aqui, de estandes e de pessoas interessadas em gerar conexões, em buscar novas oportunidades, novos parceiros. Então estar nesse ambiente aqui presencialmente, para mim, faz bastante diferença. Eu sou realmente fã e admiro o trabalho que vocês fazem. Acho que o Digitalks é um dos principais motores de tração dos negócios digitais do país. Sou fã demais. Obrigado por você ter topado esse papo aqui para a TV. E eu queria já te perguntar e trazer um pouco do tema aí do que você preparou de conteúdo para a palestra, falando sobre esse novo marketing digital. Então assim, não quero que você dê nenhum spoiler do conteúdo, mas cara, o que é? O que muda nesse novo tempo, nessa nova era do marketing digital? Eu acho que para todos nós que estamos aqui nesse evento, é uma delícia poder fazer parte desse momento que a gente está vivendo. Eu tenho 36 anos, acho que muitos de vocês têm a minha idade, ou talvez um pouco mais, um pouco menos. E a gente viu o digital se transformar. Eu trabalho com digital, com marketing digital desde 2009. Era tudo mato, eu brinco que era tudo mato. Não era glamouroso. Hoje o digital é glamouroso. Nem se chamava marketing digital, era web marketing. Web online, era. E não era glamouroso. Você tinha que convencer. Eu passei a vida inteira, no começo da minha carreira, tentando convencer os meus diretores e gerentes a darem um pouquinho de dinheiro para eu testar o Google ali. Porque eles achavam que não era importante. Eles estavam acostumados a só fazer offline, era uma coisa nova. Então para a gente que viveu a construção de tudo isso, quando era tudo mato, passar pelo momento que foi a pandemia, eu acho que foi um momento de virada bastante importante para o digital. O digital ainda era visto, principalmente pelas grandes empresas, como um acessório, como uma coisa à parte. Faz aquele orégano que você põe ali no negócio para dar uma pegada diferente. Um sabor, mas não faz tanta diferença. Exato. E depois da pandemia, não. Quem soube abraçar e usar o digital, se transformou e decolou. Quem não soube, passou por dificuldades e muitos não conseguiram superar. Então eu acho que o principal ponto é que o digital deixou de ser acessório e virou core. Se ele não está com uma parte fundamental, prioritária do seu negócio, você vai ter muita dificuldade. Já está tendo com certeza. Então acho que essa foi a principal virada. E para quem já usava o digital, eu acho que ele deixou de ser uma ferramenta simplesmente de performance, como foi durante muito tempo. Você fazia toda a comunicação, a construção de marca em canais offline. E aí na hora de gerar performance, você fazia o digital. E isso deixou de ser verdade, porque você faz só performance e, cara, se satura muito rápido. Gera um ROI gigante, mas satura. Trabalhando com muitas marcas há muito tempo, é o que eu mais escuto. Ah, eu comecei no digital e foi muito bom, mas depois de um tempo o CPA começou a subir, o CPL começou a subir. Por que, meu amigo? Porque você está saturando ali, você está matando sua vaca leiteira. O digital, a primeira coisa que você faz quando você acorda, o que é? Escova o dente? Não é. É comer? Não é. É olhar o fucking celular. Cara, antes de dormir, é olhar o celular. Eu fiquei assustado comigo. Eu fui olhar o tempo médio de uso de tela do meu fone, 15 horas. 15. A média do brasileiro é 4, 5 horas. Eu trabalho com isso e acabo ficando muito mais. Mas como é que você menospreza isso e quer tratar o digital só como um canal de performance? Cara, é o canal mais poderoso que existe para a construção de marca. E acho que foram novos assets que foram sendo agregados ao digital nos últimos anos. Você tem, por exemplo, os creators. Os creators é a mesma coisa. Quando começou aquela história de Gabriela Pogliese, acho que ela foi uma das pioneiras, né? Há uns 5 anos, era o négano. Ah, vou contratar um influencer? Nossa, vai ser uma inovação. Estou aqui com o verbo assobrando, né? Deixa eu ver aqui se eu gasto com algumas influencers e tal. Num plano de 3 milhões eu botava ali 10 mil com uma influencer. Meu Deus, eu estou inovando muito. Olha que disruptivo. Quem faz isso ainda hoje em dia está perdendo dinheiro e está perdendo espaço no mercado. Os creators passaram a ser veículos de comunicação extremamente poderosos. E eu falo isso com bastante conhecimento de causa, porque eu não só contrato influencers, contrato já há bastante tempo, mas eu sou influencer. Eu brinco que hoje todos os negócios que eu tenho vieram da minha atuação como influencer. Então, se você não entende o influencer como uma ferramenta de alcance, ele tem a base dele. Cara, ele é equivalente a você contratar um veículo de comunicação pequeno e muitas vezes nem tão pequeno. Eu tenho 600 mil seguidores, muitas vezes uma afiliada na Globo no interior, não tem 600 mil pessoas ali assistindo. E mais do que isso, ele tem autoridade. Então, você está construindo, você está colocando a sua marca para um alcance relevante. A gente espera que dentro do seu público-alvo, que você escolha o creator certo, mas que ele tem autoridade. Então, não é só exibir o seu produto. É alguém no qual você confia, você conhece, você respeita, falando sobre aquele produto, recomendando aquele produto. E o outro ponto é gerar a experimentação, que você consegue fazer isso. Numa propaganda de televisão, você bota a Xuxa falando do Monange. Não sei o quanto que isso gera de conexão real. Essa época já foi. Essa época já foi. Internet cheira mentira de muito longe. Então, você tem um creator que tem a ver com o seu produto, tem fit com a sua marca, você consegue criar um contexto com ele. Não é fazer combo. Quando eu recebo a proposta de, Matheus, a gente quer fazer uma campanha com você? É um combo de três stories e um post no feed? Cara, eu não trabalho dessa forma. Eu não sou deselegante, porque eu sei que a gente está construindo esse mundo, mas eu não trabalho dessa forma, gente. Porque isso não gera conexão. Isso é ruim para mim, porque fica feio para mim. Meus seguidores são muito ligados ao que eu aposto. Eles vão perceber que isso não está real, que isso é artificial. E é feio para a marca. É desperdício de dinheiro que isso não vai gerar venda nenhuma, não vai gerar resultado nenhum. Então, construa conexões reais. Coloque o seu produto na jornada do influenciador de maneira que ele realmente use o seu produto, goste do seu produto e os seus consumidores percebam que aquilo é real. Ele quase que gera uma experimentação. É como se um amigo querido, um amigo próximo estivesse usando aquele produto, te contando as impressões. Mas é isso que funciona, não é o combo de três stories e um post no feed. Como que você acha que o profissional de marketing pode se preparar para esse novo marketing digital? Porque vamos combinar que nesses 10 anos a gente teve várias mudanças drásticas que o profissional teve que correr atrás para meio que se encaminhar. Qual que você acha que são os skills ali que um profissional de marketing precisa ter para aproveitar bem esse momento que a gente está vivendo? Eu acho que além dos skills básicos que sempre existiram, de se aprofundar, de ser criativo, de ser atento ao que está acontecendo, tem um item adicional que muita gente não percebeu. Não basta mais ser atento, você tem que participar do que está acontecendo. Eu conheço ainda alguns marqueteiros old school que falam, eu não tenho Instagram, eu não posso ter Instagram. Ou tem uma conta fake que só entra de vez em quando, mas não produz conteúdo. Meu amigo, se você não produz conteúdo para você, você não vai ter o feeling, você não vai ter a conexão que você precisa para produzir conteúdo para isso. E aí não funciona, aí não gera resultado. Hoje em dia, se não é real, se não é de verdade, as pessoas percebem muito rápido. Talvez você pudesse fazer isso antigamente, você não assistia o Jornal Nacional, mas você era publicitário que criava campanhas lindas. Sabia que ali tinha uma audiência, sabia qual era o público. Fazia comerciais criativos e tinha resultado. Na internet, isso não faz mais sentido. Se você não vive aquela realidade no dia a dia com a sua pessoa real, você não vai conseguir ter resultado. Então, acho que essa é a principal mudança. Não basta acompanhar, você precisa viver os ambientes. E essa galera, como eu converso com muita gente de todos os públicos, porque eu vim de um background de empresas tradicionais, eu trabalhei multinacional gigantes durante 15 anos, mas agora eu sou sócio de três startups. Então, eu transito muito bem. Para mim, é uma sorte isso que eu consigo ter o conhecimento da galera old school e consigo trafegar e estar me refrescando e me atualizando o tempo todo com a galera mais nova que eu. O que eu mais percebo é isso. A galera não transita entre os dois meios. Então, existe um preconceito de um lado com o outro e se você não está muito atento vivendo isso, eu vejo a galera old school me perguntando. E aí, Mandeu, você já está no metaverso? Já comprou o terreno no metaverso? Mano, nem existe isso no Brasil ainda. O cara não posta story, não vende o negócio dele direito, não usa story como deveria. Está preocupado com o metaverso? É típico a pergunta de quem está desconectado completamente da realidade. Não que o metaverso não seja importante. Você tem que estar atento, sim. Tem que entrar, tem que acompanhar o que está rolando. Mas está longe de ser uma ferramenta que hoje é importante para gerar venda. Não é. O Instagram, sim. Os stories são ferramentas poderosíssimas para gerar venda. Eu tenho produtos meus, além de trabalhar com marcas gigantes, marcas de sucesso, de ser embaixador dessas marcas, eu tenho as minhas marcas. Eu não invisto um centavo em anúncio, não que seja errado investir. Pelo contrário, tem que investir. Mas eu faço um trabalho tão próximo que eu sinto que não é um trabalho. Eu sou tão conectado com meus seguidores que é um prazer, é uma delícia estar com eles. Eu aprendo tanto com eles. Eu brinco que é uma roda de conversa, como se estivesse aqui com vocês, batendo um papo. E às vezes eu estou trabalhando para caramba, estou com uma reunião atrás da outra. Se eu passo três, quatro horas sem conseguir postar, quando eu chego, parece que eu cheguei no bar, meus amigos estavam lá me esperando, e eu puxo algum assunto e a gente começa a conversar sobre aquilo. Porque eles comentam, eu posto os comentários deles e compartilho. É tão gostoso. Eu acho que você não querer fazer parte disso é se privar de um novo ambiente que é tão maravilhoso que é quase um metaverso. Acho que a diferença do metaverso do Facebook e outros... É o óculos, é o 3D. Mas, cara, o Instagram é uma vida paralela. Que é paralela, mas está conectado à sua vida real, assim como o metaverso também. Você não é aquele bonequinho, é a sua representação do que você é de verdade. Quem é você? Você jura que você se esconde ainda do digital em 2022, amigo? Não é mais isso, já foi essa fase. É, não, legal demais, cara. Como que as pessoas podem se conectar a você, caso queiram conhecer mais sobre o teu conteúdo, o que você está produzindo, quais redes sociais que você está mais ativo? Eu ainda não estou no metaverso. Está no TikTok? Não estou no TikTok. Eu vou contar no TikTok. Posso falar mais dois minutinhos sobre o TikTok? Pode, claro. O TikTok é o seguinte, gente. Eu tentei acompanhar, tentei fazer, tentei usar, mas é um conteúdo que eu sinto dificuldade em me conectar com ele, porque ele é um conteúdo que, na maior parte das vezes, é raso. Não só para a história da dancinha, do negócio que é fútil, eu sei que tem conteúdos mais profundos lá, mas é um conteúdo viral ali, profundo e próximo. Você tem dificuldade de construir histórias. Eu só me encantei por esse mundo de produção de conteúdo, porque nos stories do Instagram, que começou no Snapchat, foi uma cópia muito bem feita, você constrói histórias. Então, é um reality da minha vida, que eu não fico só falando de negócios. Eu acho que é um problema também da galera que muitas vezes tem um conhecimento bacana de negócios, tem empresas de sucesso, mas não dá as caras ali na construção de conteúdo. Posso tomar frase de efeito ou outra de vez em quando, mas não se conecta de verdade. E quando você se conecta, a beleza é que você se aprofunda, você gera uma proximidade muito mais real com seus consumidores, eles confiam muito mais em você do que simplesmente alguém que só posta frases bonitas. E você aprende com eles, eles se sentem no direito, na liberdade de contribuir com o teu conteúdo. E cara, por que você não ia querer aprender com pessoas? Se teu conteúdo é qualificado, se conteúdo qualificado atrai pessoas qualificadas. Então, se você consegue ter gente qualificada em volta de você, por que você não ia querer ouvir essas pessoas? Então, isso eu acho que é o maior privilégio de produzir conteúdo. Então, eu não estou no Instagram por conta disso, o algoritmo, não estou no TikTok por conta disso, porque o algoritmo do TikTok não é de conexões, ele é de conteúdos virais, um atrás do outro ali. E, putz, isso não me pega, não me pegou por enquanto. Então, você está no Instagram? Eu estou no Instagram, é minha vinda no Instagram, eu amo Instagram, estou o dia inteiro no Instagram, estou aqui nervoso, eu vim da entrevista na sequência, eu preciso postar, falar com o meu segundo. Você precisa compartilhar, a galera que postou foto minha no palco. Eu acabei de fazer a palestra aqui, e se você não compartilha em três horas, some lá no meu Instagram, então, eu estou louco, porque é uma coisa verdadeira, né? Então, estou sempre no Instagram, minha rede principal é o Instagram, arroba Lucas Amadeu, amadeu com um no final. Fechado. Lucas, obrigado por você ter batido esse papo com a gente aqui na TV Digital. Obrigado pelo convite, mais uma vez, parabéns pelo evento, está lindo demais, e acompanhe também a TV Digital. É isso aí.